Depois de Giant Size X-Men, Wolverine e X-Men Quarteto Fantástico, Cable é o mais novo título do Alvorecer do X. E olha, eu confesso que nem tava tão ansioso assim pela revista, mas acabou sendo uma das leituras mais divertidas dessa nova fase dos mutantes. Cable começa mostrando o nosso protagonista na pedreira, uma espécie de arena onde os mutantes se enfrentam provavelmente pra passar o tédio em Cracoa. Lá ele luta contra ninguém menos que o Wolverine, e a princípio parece estar levando o famoso sacode, quando decide utilizar sua inteligência e os seus poderes pra usar o peso do esqueleto de Adamantio do Wolverine contra ele mesmo e assim derrotá-lo. No final da luta a gente ainda vê uma tabela ali com os outros combates, incluindo algumas lutas que devem ter sido bem legais de se ver, como um empate entre Noturno e Blink e um confronto entre Gorgon e Magia que terminou com a garota desqualificada. O que será que ela fez pra ser desclassificada? Bom, a história continua com Cable, Fada e Armadura a caminho de Hanoi pra comemorar a vitória quando o grupo é abordado por uma criança. Ela diz que tava brincando com seu amigo na floresta quando ele acabou correndo pro lugar ruim, e assim elas se desencontraram. E pela primeira vez desde que Arako e Krakoa voltaram a ser uma única ilha, lá em X-Men 2, nós revisitamos o Lar dos Monstros. Não demorou muito pro Cable encontrar o garoto, e pelo que dá pra gente perceber, o Fauna é um empata, ou seja, ele consegue sentir as emoções e os sentimentos dos outros seres. E foi justamente assim que ele acabou se perdendo em Arako, ao perceber que alguém tava sentindo muita dor por lá. Assim que a Fada chega pra ajudar na extração do garoto, eles descobrem da pior maneira que era um monstro quem tava sentindo tanta dor assim. A Fada usa o seu poder pra que a criança não perceba o que está acontecendo, e nós temos uma das páginas mais legais dessa HQ, onde acompanhamos a batalha com o monstro sob a visão do Fauna. E tudo parece muito fantasioso, muito divertido. Aliás, nessa página dá pra falar de um dos destaques da HQ pra mim, que é justamente a arte. Eu acho que os dois quadrinistas estavam bem confortáveis nessa revista, até porque eles já trabalharam juntos antes, como em Star Wars e The Infinite Horizon. E apesar dos traços do Fio Noto lembrarem outras ilustrações que nós já vimos, até mesmo no Alvorecer do X, como as artes do Rod Reis lá em Novos Mutantes, eu acho que o grande destaque dele são as expressões. Até mesmo nessa cena em que a percepção da realidade tá alterada pelos poderes da Fada, você consegue sentir no monstro esse ar de fofura, esse ar de bobão, como se ele tivesse assim. Que é justamente a ideia que o roteiro queria passar. Assim como a expressão na cara do Fauna, como ele tá feliz, como ele tá se sentindo alegre de estar presenciando esse momento. Então eu sinto que por mais que a arte não pareça tão polida, ela não seja tão detalhada, nos momentos em que ela precisa te entregar emoção, ela faz isso com muita competência. E isso é muito bom principalmente pra que você acredite naquela história que tá sendo contada, que você sinta o que os personagens estão sentindo. Enfim, durante o confronto, mais uma vez o Cable parece estar levando a pior, inclusive rola um momento de tensão romântica entre ele e a armadura, e bem nesse momento eles percebem que o que tá incomodando o monstro é algo fincado na sua pata. Eles trabalham juntos e conseguem ajudar a Fera, mas logo descobrem que aquilo era uma espada. Mas não era uma espada qualquer. Ao entrar em contato com ela, o Cable tem uma visão do passado onde encarna Morn, um cavaleiro do espaço. Ele diz ser o primeiro do seu tipo e vaga pelo espaço enfrentando criaturas monstruosas, até que chegou na Terra e foi morto justamente por esse guardião de Araco. Ou seja, o bicho tá um tempão com esse bagulho no pé, justifica tá puto mesmo, né? Mas vamos lá, quem são os cavaleiros do espaço? Tudo isso começou lá em 1979, com a HQ Rom, o Cavaleiro do Espaço. Na história, o planeta Galador atingiu o ápice da prosperidade e decidiu enviar emissários pra vagar pela galáxia e espalhar seus conhecimentos e suas tecnologias com outras civilizações. Mas ao adentrar no espaço conhecido como Nebulosa Negra, eles foram atacados pelos Espectros, que, ao contrário dos galadorianos, pretendem espalhar caos e destruição pelo universo. Assim, Galador iniciou a construção dos Cavaleiros do Espaço, um procedimento através do qual um guerreiro é transformado em um ciborgue e recebe poderes pra enfrentar essas forças do mal. E o Rom foi justamente o primeiro voluntário a se tornar um Cavaleiro do Espaço. Pelo que essa história tá mostrando pra gente, nós descobrimos que existiu um Cavaleiro do Espaço precursor antes de tudo que a gente viu nas histórias do Rom. Aí os Cavaleiros do Espaço passaram a atuar basicamente como os Lanternas Verdes, patrulhando a galáxia e impedindo que outras ameaças espaciais chegassem a outras civilizações. E a gente percebe que eles não são tão bons patrulheiros assim, já que a Terra vive sendo atacada por um monte de coisa galáctica aí, né? Enfim, na Saga Infinito, o planeta foi destruído e os Cavaleiros Remanescentes decidiram entrar em um estado de hibernação até que a espada chamada Luz de Galador fosse encontrada, já que eles acreditam que ela tem o poder pra restaurar o seu planeta. E adivinha quem encontrou a Luz de Galador? Isso mesmo, no momento em que o Cable desperta lá em Cracoa e conversa com seu pai sobre a espada, nós vemos os Cavaleiros saindo do estado de hibernação e indo em direção à Terra. O objetivo deles é recuperar a espada, custe o que custar. E pelo que dá pra gente perceber, pelo estrago que eles já fizeram ali no museu, eles não vão chegar de maneira amigável. Interessante, né? A ideia dos galadorianos era justamente espalhar paz pelo universo, mas acho que depois que o seu planeta é destruído, não sobra tanto espaço assim pra você pensar em paz. Como se isso já não fosse o bastante, nós viajamos pra outro lugar, em outra era, onde vemos o retorno do verdadeiro Cable. Aquele Cable tradicional que a gente tá acostumado. E aí, e agora? Vamos ter dois Cables? Bom, vamos lá esclarecer algumas coisas. Esse Cable mais velho que a gente viu ali no final da revista, provavelmente é o Cable que morreu no começo da saga Extermínio de 2018, e que depois foi substituído pelo Kid Cable, que é esse Cable mais jovem, que nós estamos vendo nas histórias do Alvorecer do X. Então, nesse caso em específico, não é que o Cable foi morto e trazido de volta à vida pelos protocolos de Kracoa. São versões diferentes do mesmo personagem. Mas na prática, é quase como se tivesse acontecido a primeira opção. Agora, outro fato interessante, é que nós vemos uma espécie de diário do Cable ali no final da revista. E ele diz que as criaturas que ele tá enfrentando prometeram recriar as condições que transformaram a Terra no inferno. Pra mim, é mais um dos segredos sinistros se revelando. Como nós suspeitávamos, aparentemente, a saga Inferno de 1988 vai ser replicada de alguma maneira no Alvorecer do X. Isso também reforça o retorno da Madeline Prior, que já vinha sido citada no Segredos Sinistros, já que durante essa saga, ela tenta sacrificar o Cable, que era apenas um bebê, como parte de um ritual pra transformar a Terra em um inferno que seria governado pelo demônio nas Tears. E agora, a gente tem uma verdadeira salada. Kid Cable, Cable original, Madeline Prior, Cavaleiros do Espaço chegando na Terra, a saga Inferno, vamos ver como tudo isso vai se encaixar no restante do Alvorecer do X. Achei legal que finalmente tá ficando bem clara a influência dos títulos uns nos outros. Não chega a ser imprescindível acompanhar todas as revistas pra entender o que tá acontecendo, mas com certeza, se você tá a par de toda a saga, vai pegar melhor cada um dos detalhes. Ah, eu falei do Ron, e por mais que o título de Cavaleiros do Espaço tenha surgido a partir do personagem, seus direitos foram comprados pela IDW em 2015. Então, o Ron especificamente não pode aparecer nas histórias da Marvel. Mas todo o universo dos Cavaleiros do Espaço ainda pertence à Casa das Ideias. E é por isso que a gente tá vendo eles nessa história. Apesar de toda essa loucura, eu adorei essa revista, justamente porque ela escala, porque ela começa de uma maneira, você fala, pô, parece mais uma história do que a gente já viu em X-Force, do que a gente já viu em Fallen Angels, do que a gente já viu em Novos Mutantes, parecia uma mistura desses três títulos, e do nada, ela começa a viajar ainda mais, e você não sabe onde ela vai parar. Consegui encarar essa revista quase como um Arif, aquelas histórias que não tem ligação com o universo principal, apesar dela estar sim incluída no Alvorecer do X. Mas por mais que ela traga vários elementos da saga, eu senti um clima diferente nela. E eu não sei se é por causa do Kid Cable, porque ele é um protagonista mais leve, ele traz uma certa diversão, um ar convencido, mas que ao mesmo tempo é debochado, eu não sei. Mas eu realmente gostei bastante desse título. Mas essas foram as minhas impressões da primeira edição de Cable. Comenta aí embaixo o que você achou da revista, e aproveita pra seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, e me segue no Instagram também. Arroba Maidana LH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. No final da luta, a gente ainda vê uma saga aqui com os outros monstros que aconteceram, inclusive alguns monstros bem legais de imaginar como página. No final da página, dá pra falar de um monstro, e é bem nesse momento que eles percebem que o que tá incomodando o José Aldo é Aldo, é de monstro bem legais de imaginar como aro. E aí E aí